Temos a pergunta, qual é a constante de proporcionalidade entre as variáveis y e x representadas pelo gráfico? E só para estarem recordados, quando falamos de constante de proporcionalidade, parece um termo muito chique, mas não é nada muito complicado. Se pensarmos em qualquer par ordenado que pertença a esta reta que aqui temos, por exemplo, este ponto aqui, temos este ponto que terá determinadas coordenadas, vezes x, y. Se o y é diretamente proporcional a x, então isso significa que podemos dizer que y é igual a alguma constante, alguma constante que vou chamar k, vezes o x, onde esta constante k é a tal constante de proporcionalidade. Por vezes também podemos encontrar esta relação representada de outra forma. Se dividirmos ambos os membros por x, vamos ficar com y sobre x igual a tal constante, igual a k. Este k que temos aqui é o mesmo que falávamos aqui há pouco, a tal constante de proporcionalidade. E olhando para esta configuração, quando temos este aspecto assim, veem que para qualquer par ordenado x, y, se dividirem a ordenada pela abscissa, o y pelo x, vamos obter o quê? Vamos obter a tal constante, a constante de proporcionalidade direta. Agora, tendo isto em consideração, vejam se conseguem responder sozinhos à pergunta colocada qual é a constante de proporcionalidade entre as variáveis y e x representadas pelo gráfico. Muito bem, temos aqui um ponto que já estava marcado no gráfico. E olhando para o referencial cartesiano, conseguimos ver que este ponto terá a abscissa 3 e a ordenada 2. É o ponto de coordenadas 3, 2. E agora podemos pensar nisto da seguinte forma. Quando o y é igual a 2, o x vai ser igual a 3. Vai ser igual a 3. E por esta relação que aqui temos, isto terá de ser igual a alguma constante de proporcionalidade, o tal k, a multiplicar pelo 3. Para resolvermos esta equação em ordem a k, basta dividirmos ambos os membros pelo 3. Ficamos com 2 a dividir por 3, igual à tal constante de proporcionalidade k vezes 3, a dividir também por 3. Este 3, anule este 3 e concluímos que a constante é igual a 2 terços. Vamos então escrever k, a constante de proporcionalidade, é igual, vai ser igual a 2 terços. Outra forma de fazer isto é pegar nesta segunda equação, onde já temos o k isolado, já temos a equação em ordem a k, e vamos substituir o y pela ordenada deste ponto, que é 2, e o x pela abscissa deste ponto, que é 3. 2 a dividir por 3 será igual ao k, a tal constante de proporcionalidade. E voltamos a concluir agora por outro caminho, que a constante de proporcionalidade é igual a 2 terços. Vamos ver outro exemplo. Qual destas 3 retas representa o gráfico de uma relação de proporcionalidade direta entre as variáveis y e x com constante de proporcionalidade 5 quartos? Volto a propor que parem o vídeo e tentem responder a esta questão sozinhos. Aqui o truque é pegar em pontos de cada uma destas retas e testá-los. Quero dizer, tendo em conta que se pegarmos num qualquer par ordenado x, y e dividirmos y por x, esta razão tem de ser igual à constante de proporcionalidade. Será que isto é igual a 5 quartos? Porque é essa a constante de proporcionalidade que queremos. Então vamos lá experimentar. Vamos começar aqui pela reta A e vamos procurar um ponto em que consigamos ver bem as coordenadas. Este aqui, este ponto aqui, tem coordenadas 2, 5. Então qual será a constante de proporcionalidade para esta reta? Qual será o nosso k? Se dividirmos a ordenada, o y, 5, pela abscissa, o x, 2, ficamos com uma constante de proporcionalidade de 5 meios. Portanto, vemos que a reta A não é a que nos interessa. Vamos agora ver a reta B. Na reta B temos este ponto aqui. Conseguimos ver bem as coordenadas. A abscissa 4, ordenada 5. Temos então o ponto 4, 5. Para esta reta, a constante de proporcionalidade direta será o y, o 5, a dividir pelo x, o 4. Temos uma constante de proporcionalidade direta de 5 quartos, que é o que queríamos. Portanto, a reta B, esta reta, é a reta que devemos escolher. Mas já agora, só para praticarem mais um pouco, proponho que determinem também a constante de proporcionalidade da reta C. Há ainda um exemplo interessante que gostava de partilhar convosco antes de terminar este vídeo. O que será que acontece quando temos y igual a x? Qual será a constante de proporcionalidade direta nesta situação? E que aspecto terá a reta que lhe corresponde? Já pensaram nisso? Bem, na realidade, não há aqui nada de novo. Podem não estar a ver a constante de proporcionalidade quando vêem esta igualdade escrita desta forma. Mas reparem que isto é o mesmo que escrevermos y igual a 1 vezes x. E aí, talvez já estejam a perceber que a constante de proporcionalidade direta nesta situação aqui é simplesmente 1. Ou, se quiséssemos escrever da outra forma que vimos há pouco, dividindo ambos os membros por x, de forma a isolarmos a constante de proporcionalidade, ficávamos com y a dividir por x igual a este 1, igual a 1. E, mais uma vez, vemos que a constante de proporcionalidade é 1. Se quiséssemos traçar o gráfico que representa esta situação, ficaríamos com algo deste género. Vamos ter uma reta onde x é igual a y para todos os valores de x. Quando a constante de proporcionalidade é 1, a relação entre as variáveis x e y pode ser representada por esta reta aqui.